Você tem um monitor, uma TV que tá acendendo e em seguida apagando? Quem acompanha aí o canal Fazendo Arte, tá vendo aí a saga dos monitores, o da AOC e o da Filco. Estamos tendo aí alguns problemas? Então hoje nós vamos trocar o backlight, pegar o backlight dessa tela, a iluminação, e passar pra essa aqui da AOC, pra ver o que que dá, se resolve o problema da tela acender e apagar em seguida. Vamos lá? Já deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal, se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte, e se você quiser e puder apoiar o canal Fazendo Arte, a opção de membros já está disponível, inclusive eu quero agradecer aí o pessoal que já se tornou membro do canal, valeu aí pelo apoio. Pessoal, hoje definitivamente aqui, como eu tô precisando de um monitor funcionando, já que eu acabei estragando a placa controladora, queimou esse componente aqui. Tem um vídeo aí no canal detalhando tudo o que aconteceu, caso você tenha curiosidade, então agora eu realmente preciso que esse monitor aqui funcione, essa tela aqui na verdade, né? Então eu vou trazer o backlight pra cá, trocar o backlight, a iluminação, aí fica de exemplo pra quem tá passando por uma situação parecida, mas antes disso eu vou ver se o backlight funciona aqui no monitor, pra não fazer a troca à toa. E o monitor é esse aqui, ó, o da AOC, que tem as mesmas especificações, porém ele dá um certo trabalho pra funcionar aqui nessa tela, a tela da Filco. Então vamos colocar aqui o que a gente quer testar, que é a tela da Filco na AOC. Mais uma vez aqui, né? Tem uns quatro vídeos aí, a gente tentando solucionar esse problema, porém é só pra quem gosta mesmo de acompanhar. E ficam as dicas aí do canal Fazendo Arte. Ligando aqui o cabo LVDS mais uma vez, que já tá pra quebrar de tanto, liga, desliga. Passando aqui os fios do inverter. Beleza. Aqui eu só quero ver se ele fica aceso, que é o que eu preciso. Que fique aceso, porque aí a gente só pega o display original dele e coloca de volta. E a iluminação fica sendo da Filco. Aí não tem desculpa pra não funcionar, né? Tem que funcionar. Vou deixar ele um pouco ligado aqui, uma meia hora, porque assim a gente confirma e resolve de uma vez por todas esse problema. Pro monitor ficar funcionando, tem que ficar passando alguma coisa na tela, senão ele entra em Standby. Eu vou ligar aqui a TV Box, a gente mostrou aí nos outros vídeos, né? Inclusive vai até dar vídeo, que a gente viu aí no último vídeo que funcionou. Vamos conectar aqui a fonte, conectado. Deixa eu ver se já deu vídeo. Olha lá, acendeu. E a gente vê que ela já fica um tempo maior, ó. Vamos ligar aqui a TV Box, tá até exposta aqui. Eu vou parar de fazer isso, porque eu queimei a placa controladora assim, usando exposta. Se tivesse um case, não tinha queimado aqui o componente. Mas beleza, acontece. Inclusive, deixa aí nos comentários se você tem costume de usar aparelhos assim abertos, deixar na mesa, utilizar realmente o aparelho sem estar com a capa dele. Se bem que a placa controladora já veio sem capa, né? Mas a TV Box, ela tem a capa dela aqui, ó. E eu fico usando assim, pode acabar queimando. Então, deixa aí nos comentários se você tem costume. Que não é interessante, hein? É bom colocar no case, na capa. Beleza aqui, vamos ligar na fonte. Foi. Acendeu o LED vermelho aqui. E agora a gente só tem que conectar o cabo, pra poder acender o monitor. Conectando aqui o cabo VGA no monitor. Foi. Conectamos aqui na TV Box o conversor de HDMI pra VGA. E aqui nós conectamos o cabo VGA. Só funciona assim nessa monitor aqui, né? Olha lá, incendeu. É, de qualquer forma, esse era o teste que eu queria fazer, ó. Ele é aceso. Incendeu pra mim é o que importa aqui. Porque quando eu colocar o outro display aqui na frente, ele vai ter que mostrar a imagem, né? Porque aqui é questões de compatibilidade mesmo. A gente viu nos últimos vídeos que ele ficou assim mesmo. Isso aqui já é a imagem da TV Box. Vou até pegar aqui o controle. É, eu peguei aqui o controle. Não tá acontecendo nada. Eu vou desligar ela aqui, ó. Ó, desligou. Então tá realmente, de certa forma, funcionando, né? Se bem que a gente conseguiu fazer a imagem aparecer. Por mais que ela tenha essa incompatibilidade. Teve uma configuração que a gente fez que deu vídeo. Eu vou até fazer isso, ó. Esse é o teste que eu quero fazer, de qualquer forma. Que fique aceso. Tá aceso. Eu vou deixar aqui uma hora. Deixar um tempão aceso, mas eu acho que vai dar certo sim. A gente pegar o backlight e colocar na outra. Porque está aceso aqui. O que a gente vai trocar é só a frente aqui. O display, né? Praticamente. Então vai ter que funcionar. Eu vou até fazer aqui, que eu lembrei o que é. A gente trocou a configuração dela pra 720 e 50 MHz. Eu acho que é isso. Eu vou aqui na TV da sala rapidinho. Igual a gente fez no vídeo passado. Vou trocar lá a configuração. Provavelmente vai funcionar. Vou desconectar aqui lá. Eu vou ligar por HDMI. Rapidão, mas o teste já era esse mesmo. De qualquer forma, só pra gente deixar ela funcionando aqui por uma hora, mais ou menos. Pra confirmar que tá tudo ok e não fazer trabalho perdido aí. Pessoal, estamos aqui na TV da sala. Igual os últimos vídeos aí que a gente fez, tal. Falando sobre essa TV Box, trocando o sistema. Que agora tá esse aqui, ó. Aí eu entendi o que aconteceu. Como a gente ficou regravando e gravando a TV Box, ela perdeu a configuração. Quer ver como ela não tá naquela 50 Hz? Eu acho que era 50 Hz. Foi a única que funcionou. Quem viu os vídeos aí se lembra, né? Aqui, ó. Display. É isso mesmo, ó. Olha qual que ela tá. 1080p. 60 Hz. A gente tem que colocar... A única que funcionou foi essa, ó. Se bem que eu não testei essas outras aqui. Mas vamos colocar aqui no 720 e 50 Hz. Agora sim, ó. 720p e 50 Hz. Fica a dica aí também. Inclusive, se você colocar, por exemplo, no meu caso aqui. 720 e 60 já não funciona. Então você pode ver aí. De repente você tem uma TV Box. Não tá funcionando em um determinado display. Que é bem difícil acontecer. Mas você pode confirmar aí, ó. Testar outras resoluções. Como a gente regravou, ele perdeu totalmente a configuração, né? Voltou do zero aí. Mas beleza. Está configurado. Pronto, pessoal. Voltamos aqui pro monitor. Conectar aqui novamente. Já tá ligado. E ligar na energia. Que inclusive tá com o cabo aqui que a gente fez no canal. Um P4 com USB. Nós ligamos também por aqui com USB, USB. E também pela fonte dele normal. Dá pra ligar de três formas. E aqui eu tô usando assim um carregador de celular. Funciona também. Ficam as dicas aí do canal Fazendo Arte. Ele já vai ligar. Vamos ver. Olha lá. Só que não dá, né? Toda vez que você for usar um monitor. Tem que ficar testando resolução. Pra ver qual que funciona. Inclusive esse daqui foi o único que funcionou. Testei outros aparelhos. Nenhum deu vídeo assim, ó. Vou até colocar ele em pé aqui pra gente ver melhor. Mas de boa. A imagem tá legal. Só tá com aquela linha aqui, né? Típico daquela tela Fico que a gente tinha comentado. Deu problema aqui. Ficou travado. Mas dá pra assistir tranquilamente. Então colocar ele em pé aqui. Deixar assim. Aí, ó. Perfeito. Aqui o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tentar deixar ele rodando algum vídeo aqui. Pra não desligar. Se bem que ele tá pra desligar com quanto tempo aqui. Vamos ver. Mas a imagem não tá legal não. Tá meio esticada assim. Porém dá pra assistir de boa. Mas talvez é porque a configuração aqui esteja baixa. Deixa eu ver. É. O brilho aqui acho que não deve tá. Não tá no máximo. Mesmo assim a imagem não tá 100%. Ah. Talvez por isso também que ele apagou no monitor dele. Tava em 100% aqui. A gente viu, né? Nos últimos vídeos. Que pra conseguir iniciar. Pelo menos começar a usar. A gente tinha que deixar o brilho aqui baixo. E tava no máximo. Aí realmente não ia funcionar na tela da AOC. Mas trocando o backlight vai ter que funcionar. Já que aqui tá 100%. E a gente vai usar o backlight da TV da Filco. No monitor AOC. Então vai ter que funcionar de um jeito ou de outro. Tá apagado aqui. A iluminação fica estranha. Na verdade eu já vi o que eu queria aqui. Porque eu não vou nem deixar ele ligado muito tempo. Porque eu vi aqui que realmente vai ter que funcionar. Só se o monitor tiver com birra com a gente. Porque aqui eu vou tá usando essa mesma iluminação. Mas com outro display, né? O display original dele. Então eu vou deixar rodando algum vídeo aqui. Só alguns minutos. E a gente já volta pra trocar a iluminação. Vamos aqui no YouTube. Ver se roda. Já conectei o Wi-Fi. Ih, acho que tá desatualizado. Vai rodar não. É, eu acho que se eu deixar aqui nessa tela não tem problema. Eu vou deixar ele ligado assim. Qualquer coisa se ele apagar eu venho aqui e acendo. Que eu quero manter o máximo de tempo ligado aqui. Antes da gente fazer a troca. Pessoal, eu deixei ele ligado aqui. Já tá ligado há um tempo, uns 20 minutos. Aí eu vim aqui colocar o brilho no máximo. Deixar aqui mais um tempo. Porque era justamente nessa situação aqui que ele piscava lá. Quando ele tava na tela original e tal. Como nós falamos lá no primeiro vídeo. Então eu vou deixar ele mais um tempo ligado. Mas até agora tá perfeito aqui. Pessoal, deu certo o teste aqui. Por mais que ele tenha ficado branco aqui. Eu acho que foi porque eu liguei a fonte aqui ó. E a TV Box puxa muita energia. Aí no momento que eu conectei o celular que eu uso aqui pra gravar. Que eu gosto de deixar ele carregando né. Pra não acabar desligando. Acabando a bateria no meio da gravação. No momento que eu conectei aqui. Ele desligou aqui e ficou branco aqui. Tava até um relógio legal aqui que eu ia mostrar pra vocês. A TV Box fica muito tempo ligada. Aparece um relógio aqui e fica mudando de cor. Porém agora já era. Só que o que interessa aqui é que o backlight tá ok. A iluminação não apagou em momento algum. Só não sei aqui porque que ele desligou. Acho que foi falta de tensão. Porque tá ligado aqui na fonte. Enquanto eu não conectei o cabo aqui ele tava ok. Foi só eu conectar o segundo cabo aqui. Acho que ele puxou energia demais. Acho que a TV Box precisa de mais energia. E caiu aqui. Mas de qualquer forma tá ok. O backlight tá funcionando. Ficou ligado há um bom tempo. Realmente vai funcionar. Bem difícil não funcionar. E vamos fazer a troca. Como essa tela aqui eu já abri. A gente chegou até a ver ela por dentro lá no outro vídeo. Tiramos aqui tal. Tiramos o display. Eu vou começar com a tela da AOC. Depois a gente faz aqui. Porque se der errado na outra eu nem venho pra essa. Aqui a tela da AOC. Nunca foi aberta. Tá até lacrado aqui. Tirar esse plástico aqui. Tem que tirar realmente. Que essa daqui é a que não funciona na placa dela. Vamos tirando aqui. Aí nós temos que ir apertando aqui. Afundando aqui ó. Pra poder destravar né. Eu vou fazer assim cara. Eu vou entortar ele aqui ó. Pra ficar mais fácil. Entortei aqui. Procedimento é pra mim mesmo aqui. Mais um quebra galho. Entortei. Aqui também. Depois eu entorto de volta quando eu for fechar né. Aí. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Se eu tenho que desparafusar isso aqui. Será que tem que desparafusar isso? Tem as travas aqui da lateral também ó. Então eu vou tentar fazer assim. É isso mesmo ó. Tirando aqui. Bem fácil. Destravou ela sai. Dá pra não estourar o display. Que o display tá em perfeito estado né. Fazer assim ó. Tem mais um aqui. Ó de boa. É só destravar esse lado aqui também. Aí. Tiramos a frente aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Eita. Será que tem perigo de quebrar aqui alguma coisa? Acho que não. Isso aqui é extremamente sensível cara ó. Tiramos aqui. A parte de cima. É. Não tem como eu levar essa placa pra lá. Levar esse display aqui. Porque esse aqui com certeza não vai encaixar lá do outro lado. Na outra placa. Que ela é diferente. Então realmente eu vou ter que. Pera aí. Como é que eu vou fazer cara? Levar só as lâmpadas. Se as duas telas fossem idênticas. Aí sim dava pra levar só o display. Mas como não é. Tentar levantar aqui de leve pra não quebrar. Que é extremamente sensível. Aí levantei. Cuidado pra não quebrar a tela. Eita. Tá fazendo barulho de que vai quebrar aqui. Pera aí. Deixa eu esperar se tá colado. Pronto. Levantamos aqui. Isso aqui tá em perfeito estado cara. Aqui. Se eu deixar do mesmo esquema. Fica perfeito. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Preciso levar isso daqui. Lá pra outra tela. Na verdade eu preciso trazer a outra pra cá né. Porque essa daqui que a gente vai usar. Esse display aqui que tá bom. E o que tá ruim aqui. É a iluminação aqui né. A gente tem que trocar essa iluminação. Eu vou tirar esse display. Deixar ele guardado. Vou acender ele normal. Depois quando tiver ok. Eu simplesmente trago o display pra cá. É melhor fazer assim. Isso aqui é muito sensível velho. E pra começar a aparecer linhas aqui. É só mexer. Mexeu. Complica né. Então vamos fazer isso. Tanto que esses display. Eu acho que os caras nem mexem assim. Você geralmente compra o display pronto. Acho que eles não tem o costume de mexer. Porque é igual tela de celular né. Você não troca a tela de celular. Não troca o backlight. Você compra logo uma tela nova. O técnico na assistência. Ele geralmente pega uma tela nova. Coloca uma tela nova e pronto. Não faz essas adaptações não né. Três parafusos aqui. Mais um aqui. Três parafusos removidos. Vamos ver aqui se sai. Opa tranquilo. Saiu aqui. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Pra deixar ele intacto. Não aparecer linhas na tela. Esses flatzinhos aqui ó. Esses contatos aqui. Mexeu demais cara. É bem provável que apareça linhas na tela. Então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui beleza. Tirar ele aqui pra deixar guardado ali. Enquanto a gente faz o procedimento. E torcer pra não aparecer linhas né. Aqui. Porque essa peça aqui tá 100%. Aê. Tiramos aqui beleza. Dá pra não cair. Pronto. Agora a gente já pode mexer aqui mais de boa. Pra ver se as lâmpadas desse display é do tamanho do outro. Vamos continuando aqui a desmontagem. É. Eu acho que é do mesmo tamanho hein. Se não encaixar perfeitamente. Eu vou ter que dar um jeito de levar o display. Lá pro backlight da OC. Aê. Tentar destruir o mínimo possível aqui. Pra não ficar com manchas na tela. Aqui beleza. Montar deve ser bem mais fácil. Que é só encaixar. Pra desmontar a gente tem que ir destravando aqui as partes e tal. É. Levanta um lado abaixo o outro. Aqui tem que levantar. O outro tinha que abaixar. Aê. Aqui também. Tá quase aberto. Aê. Só tem o último aqui. Mas o último ele fica preso no fio aqui do... É isso mesmo. Se eu puxar aqui eu quebro o backlight. Então eu tenho que desconectar ele daqui. Dá um jeito aqui. Isso aqui sai. Será? É colada. Fazer assim. Depois a gente cola de volta. Beleza. Vai assim mesmo. E aqui a gente tira os fios do backlight. Deixa eu ver se não tem perigo de quebrar. Beleza. Vendo aqui pra montar depois de novo. Aqui eu já cheguei a desmontar isso aqui. Mas eu nunca fiz a montagem de volta. Eu desmontei só pra realmente arrancar peças da tela. Mas montar eu nunca fiz. Vamos ver se vai aqui. Tirar logo aqui o outro lado. Esse aqui. Mesmo esquema. Depois a gente cola de volta. E aqui é só levantar os fios. Tranquilo. Temos que finalizar aqui. Aqui né. E o último. Esse daqui. Tranquilo. Saiu. Tem um certo trabalho aqui. Mas tiramos toda essa parte preta. Beleza. Agora vamos ver como que é a iluminação dessa tela. Se ela é presa. Se ela é solta. A gente pode levar pra lá. As fitas aqui prendendo. Não vai ficar 100% não. Mas só quero agora aqui pra me quebrar um galho. Eu queimei a placa controladora. E tô precisando de um display aqui. Que esteja funcionando. E eu acho que vai dar certo. Seria legal se eu conseguisse pegar o backlight inteiro né. Mas beleza. Vamos agora pra outra tela. Estamos aqui agora na tela da AOC. Que tá bem mais fácil. Que eu já abri ela lá no outro vídeo. Só puxar aqui. Que ela já tá praticamente aberta. Quando eu tava tentando tirar aquela linha. Então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Eu vou arrancar o display dela aqui também. Bem que já tá com linha mesmo. É. Eu vou fazer isso. Eu vou tirar o display aqui já. Não peraí. Primeiro eu vou abrir aqui. Vamos fazer o mesmo esquema. Tirar aqui ó. Destacando aqui as laterais. Tomar cuidado aí. Pra não ir piorando a situação da tela. Aqui. Aí. Destacou uma parte você. Peguei também a pior chave de fenda aqui. Mas de boa. Eita. Já caiu feito tudo aqui velho. Aqui já tava aberta mesmo. Ó lá. Tiramos. Tirar aqui a parte de trás. Vou fazer o mesmo esquema. Vou guardar esse display aqui. Vamos trabalhar só o backlight mesmo. Então vou desparafusar ele aqui. Tirou aqui. E tirou aqui. Se tiver algum parafuso embaixo. Acabou de estourar o display. Tomar cuidado. Ver se embaixo tá limpo né. Que as vezes você pode deixar um parafuso. Se aperta. Você estoura o display. Pareceu que estourou aqui. Mas. Eu acho que não deve ter sido. Vamos ver. Esse aqui eu já vou sem cuidado. Que ele já tá com linhas mesmo. Com linha na verdade. Mas é isso aí. Vamos remover aqui. Então praticamente o seu display. Assim se for LCD. E é isso. Tem onde é gerada a imagem. E onde tem a iluminação. Pra você poder ver. Senão você não vai ver nada né. Então beleza. Tiramos aqui o display. Vou guardar aqui também. Mesmo com linha. Ainda tá servindo. Eu trouxe até o display que tá bom aqui. Pra testar. Mas não encaixa aqui a lateral. Eu já imaginava isso. Vamos remover essa parte preta aqui. Igual a gente fez no outro. Aí ele parece que é mais fácil aqui. Só ir levantando pá. Nesse daqui ele tá preso com a fita. Tirar aqui. Depois a gente coloca de volta. Tá. Os dois. Duas iluminações. Praticamente o mesmo esquema. Mas a gente tem que deixar livre aqui. Pra poder passar. Vamos ver. Beleza. Só não vou saber montar depois né. Essa aqui eu nem vou montar na verdade por enquanto. Vamos pegar a iluminação dela e colocar na outra. Essa iluminação aqui tá boa. Funciona de boa na AOC. Tá bem tranquila aqui. Ela vai passando assim e tal. Dois por cima. Dois por baixo. Beleza. Pronto. A gente pode remover a parte preta aqui. Essa aqui tem um fio que passa aqui. É um pouco diferente mesmo. Essa aqui é mais complicada de desmontar hein. Tô tomando uma surra aqui. Pra tirar essa parte. Pegar a iluminação e colocar lá. Tem que passar esse fio aqui ó. Esse de cima. Ele vai ligado pelo outro lado. Tem que desconectar aqui. Pra poder puxar ele ó. O outro não tem isso. Só queria levar essa faixa aqui. E essa aqui lá pra outra. Mas. Cara. Bem complicado viu. Eu tô vendo aqui que eu vou realmente. Falhar aqui na missão. Vou pegar essa tela aqui. Vou colocar lá no coisa. E vou ligar o display. Ligar o backlight e o display. Pra ver se realmente dá vídeo. Depois eu vejo direitinho aí. Fazer com cuidado aqui. Pra não detonar a tela. Eu acho que eu não vou conseguir não. Vou fazer um improviso aqui né. Como eu falei. É mais uma tela de improviso. Rapidão aqui. Depois eu vejo direitinho. Acho que vai meio que estragar a tela aqui. Mas de boa. Acho que vai ficar meio ruim aqui. Colocar bem no canto aqui. Pra não acabar manchando a tela. Pouco de fita isolante aqui. Só pra ligar na câmera aqui. Até eu arrumar outro display. Olha aqui. Ele fica pra fora ó. Isso aqui é perigoso quebrar. Passar uma fita aqui. Só pra enganar. Não posso entortar essas partes amarelas aqui. Deixar assim. E mais como um teste também né. Como eu sempre falo. Tudo que eu faço aqui. Eu compartilho com vocês. Depois com mais calma. Eu tento tirar direitinho. Eu vi aqui que é meio complicado hein. Só pra quebrar um galho. Tentando deixar ele bem preso aqui. Vai ficar com mancha ainda. Mas de boa. Eu vou passar a fita aqui embaixo toda. Bem nas bordas. Pra não manchar a tela. Manter a tela presa aqui. Aí beleza. Nossa tela substituída. Agora aqui eu vou. Fazer um improviso aqui atrás também. Os parafusos realmente não batem aqui. Deixa eu ver se tem até perigo de causar curto aqui na placa. De alguma forma. Ela é toda isolada assim. Não tem nada que encoste aqui. Que vai acabar causando um curto. Pelo menos eu acredito. De qualquer forma eu vou. Colocar uma fita isolante. Nesses pontos aqui ó. Aqui. Aqui. Esses pontos que estão altos aqui ó. Porque ela bate com a combinação da outra tela né. Não com essa aqui. Pronto. Vamos virar aqui. Olha que gambiarra cara. Você só vê isso aqui no canal fazendo ar. Pra quebrar um galho. Pronto. Agora é colocar no local. E vai ter que funcionar né. Vamos montar aqui pra ver como que fica. Inclusive eu tenho que colocar uma proteção aqui né. Se não colocar a proteção aqui. Ele pode encostar na placa. Deixa eu ver se é essa daqui. Eu não posso colocar isso aqui de volta. Não vou cortar o fio aqui. Eu tenho que pelo menos tirar ele aqui. E tampar aqui. Eu achei que ia dar certo cara. Assim de primeira. Mas pelo que eu vi aqui. É mais complicado. Vou colocar o plástico aqui. E só. Lá em cima não precisa. Só pra esconder mesmo. Vamos ver se a gente não acabou danificando o display né. Porque pode sim ter piorado a situação. Mas beleza. O canal fazendo arte é pra isso mesmo. E vamos trazer aqui a placa da AOC. Colocar aqui. Improviso. Não é assim. Não tá certo. É isso mesmo. Passar os fios ali do backlight. Deixa eu ver qual que é o lado sensível. O lado sensível é esse aqui ó. O lado que tem essas fitas aqui ó. Não posso cortar isso aqui de jeito nenhum né. Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Deixa eu colocar aqui. Já ligar aqui o display. Só preciso agora aqui rapidão. Depois a gente faz com mais calma. Porque fazer as coisas com pressa. É pedir pra estragar. Pronto. Certinho aqui. Display ligado. Passado aqui os fios da iluminação. E vamos ver no que que dá. Tem tudo pra dar errado viu. Porque ele tá sem proteção nenhuma aqui ó. Pra cortar esses flats é perfeito. Pra acabar destruindo. Mas vamos lá. Vou ligar aqui. E já era. Agora é só ligar pra ver o que que acontece. Vou ligar até assim mesmo. Pra não ter muita movimentação ali. Vamos ver se dá vídeo. Um, dois, três. Foi. Acendeu. Vamos ver. Ó. Tô falando cara. É brincadeira. Falei pra você. Você já viu ali o que apareceu. Mas eu que pedi né. Eu que fui inventar de mexer. Mas é isso aí mesmo. Até eu comprar um display aqui pra câmera. Vou ver o que que eu vou fazer. Porque eu já vi coisa errada ali hein. Ligando aqui. Ó. Linha. Mais de boa. Vai quebrar um galho aqui. Só por enquanto. Porém mexer com o display cara. Mexer dessa forma que eu fiz aqui. É pedir pra aparecer linha na tela. Ou talvez pode ser até mal contato ali no flat. Mais de boa. Vamos colocar o notebook aqui. Pra ver se dá vídeo. Porém pessoal. É como a gente tinha comentado né. O problema. Era realmente na iluminação da tela da AOC. Parcialmente também. Porque ela funcionava na placa controladora. Então não era exatamente isso. A gente ficou com o resultado indefinido. Porque não dá pra dizer 100% que era problema no backlight. Porque na placa controladora ela funcionava. Vamos ver aqui. Você vai ligar. O notebook ligou lá. Ó ficou azul. Apareceu lá a câmera. Aqui já deu vídeo. Tá bem apagado. Mas beleza. Só pra quebrar um galho aqui como eu falei. E olha aqui ó. A linha cara. Que eu mais queria que não aparecesse né. O da Philco tá com linha aqui. Esse aqui tava sem linha. E agora já apareceu. Mas tranquilo. Como eu falei. Já esperava por isso. Fiz aqui consciente. Porém ó. A imagem tá tranquila né. Pra usar aqui na câmera de segurança. Dá pra deixar de boa. Porque a outra lá queimou. E é isso aí pessoal. O vídeo não saiu exatamente como eu esperava. Eu achei que eu ia conseguir fazer a troca de boa. Pensei inclusive que não ia aparecer nenhuma linha na tela. Se bobear eu vou deixar é assim mesmo. Tá funcionando é que importa né. E aí ó. Que a gente tinha comentado. Funcionou. Era realmente só trocar o backlight. Pena que apareceu a linha aqui né. Eu quero mandar um salve especial aqui pro membro super do canal. Que é o Gabriel Monteiro. Se você também quiser se tornar membro. Apoiar o canal aí. A opção de membro já está disponível. Se você quiser também apoiar com Valeu Demais. Todo apoio é bem vindo. Claro só se você puder mesmo. Ou se você não puder. Só o seu like já me ajuda bastante. Então é isso aí pessoal. Videozinho bem simples aqui. Só pra gente compartilhar mais informações de vários problemas de tela. Display. Monitor. Conseguimos finalmente usar aqui o monitor AOC. Por mais que tenha aparecido a linha aqui. Talvez as dicas ajudem vocês aí. Que estão passando por problemas parecidos. Pessoal só retificando aqui a informação. A linha sumiu. Tá de boa aqui. Trouxe ela pra cá. Pra câmera de segurança. Tá tudo ok. Só tem que configurar aqui. Quando eu reinicio o computador ele fica meio embaçado. Mas sumiu. Ficou perfeito aqui. Não fez diferença nenhuma. A linha só apareceu lá. Quando eu trouxe pra cá. Ela ficou de boa. Só tem que configurar aqui. Que eu coloquei uma placa de vídeo. A resolução tá meio maluca. Eu vou instalar o drive aqui. Tá de boa. Mas aquela linha que tava aqui sumiu. Talvez foi alguma coisa que tava encostando. Ou o flat tava meio folgado. Mas beleza. Só retificando que ficou parcialmente 100%. Porque ficou naquela gambiarra. Eu passei até uma fita aqui. Uma fita dessas daqui que eu esqueci o nome. Tá piscando aqui. Deve estar instalando o drive. É isso mesmo. Tá instalando o drive. Corrigindo o tamanho da tela. E essa daqui. Esse paradrapo que fala. O bicho prende velho. Coloquei aqui. Coloquei um em cada ponto aqui. Que eu vou usar assim por enquanto. Bem como quebra galho mesmo. Mas essa fita aqui é muito bacana. Só corrigindo a informação aqui. Que era bem o que a gente tinha comentado. Backlight da Filco. No monitor da OC. Agora sim funcionou. E é isso aí. Qual que é a informação complementar. Eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. E na postagem complementar. E eu vou ficando por aqui. E aí E aí Obrigado.